Você tá fazendo o mau juízo da minha pessoa Só tô aqui no bar tomando uma de boa Tô levemente alterada, mas não tô embriagada, não A maquiagem tá borrada, mas não tem nada a ver com a situação Pensando bem, não sei porquê Eu tô te dando explicação Que que foi? Você nunca viu uma mulher num balcão de um bar Enchendo a cara chorando de solucar Mulher também tem mágoa pra folgar Que que foi? Eu sei dos meus mitos e quando parar Também sofro por amor, não venha me julgar Que a minha conta eu vou pagar Hoje me afogo na bebida ou no próprio choro Aponcei todas as achas de perder o jogo Eu tô bebendo, chorando, sofrendo e o culpado é ele Hoje me afogo na bebida ou no próprio choro Aponcei todas as achas de perder o jogo Eu tô bebendo, chorando, sofrendo e o culpado é ele A maquiagem tá borrada, mas não tem nada a ver com a situação Pensando bem, não sei porquê Eu tô te dando explicação Que que foi? Você nunca viu uma mulher num balcão de um bar Enchendo a cara chorando de solucar Mulher também tem mágoa pra folgar Que que foi? Eu sei dos meus mitos e quando parar Também sofro por amor, não venha me julgar Que a minha conta eu vou pagar Hoje me afogo na bebida ou no próprio choro Aponcei todas as achas de perder o jogo Eu tô bebendo, chorando, sofrendo e o culpado é ele Hoje me afogo na bebida ou no próprio choro Aponcei todas as achas de perder o jogo Eu tô bebendo, chorando, sofrendo e o culpado é ele Hoje me afogo na bebida ou no próprio choro Aponcei todas as achas de perder o jogo Eu tô bebendo, chorando, sofrendo E a culpa é dele A culpa é toda dele